Pantanal A flor, a poluição Vegetal não cai no chão Pantanal, diversidade, espécie e cor Pantanal não queima não Vegetal protege a flor A poluição Vegetal não cai no chão Tá bem claro que o cenário Um dia vai desaparecer Corre o homem e vê Corre o homem e vê Que depois a tarde não adianta mais pra querer Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pantanal, diversidade, espécie e cor Pantanal não queima não Vegetal protege a flor A flor, a poluição Vegetal não cai no chão Pantanal, diversidade, espécie e cor Pantanal não queima não Vegetal protege a flor A flor, a poluição Vegetal não cai no chão Tá bem claro que o cenário Um dia vai desaparecer Corre o homem e vê Corre o homem e vê Que depois a tarde não adianta mais pra querer Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que depois a tarde nãofiou Obrigado.